A ESS, Escola de Saúde e Administração, está há mais de 7 anos oferecendo cursos técnicos, pós-técnicos de capacitação e pós-graduação. Contamos com infraestrutura adequada, com laboratórios de informática, radiologia, enfermagem, segurança do trabalho e centro estético. Com aulas práticas e professores altamente qualificados, o aluno encontra aqui o que precisa para a sua vida profissional. Graças a essa qualidade, os empresários vêm buscar os alunos aqui na ESSA para compor seu quadro de funcionários. A escola também oferece campo de estágio em hospitais e laboratório. Fui aluno da escola e com a base e o suporte que me deram, hoje me tornei um profissional e passo parte do quadro de funcionários como professor de segurança do trabalho. Fui aluno aqui na escola ESSA e aqui encontrei o suporte que eu precisava para uma qualificação no mercado de trabalho. Hoje atuo na área e faço parte do corpo docente da escola ESSA. Conheça mais o nosso trabalho em nosso site. ESSA, seu futuro profissional, começa aqui. ESSA, seu futuro profissional, começa aqui. ESSA, seu futuro profissional. ESSA, seu futuro profissional. Obrigado.